A questão não é que eu vi Deus me arrancando do Raimundo, eu posso ter pensado isso até em algum momento. Hoje, olhando pra trás, ele só me deu coragem de viver outra vida. Isso que eu ia te perguntar, já havia uma crise em você? Sim, eu tinha uma crise. Já não tava tudo bem? Não, há muito tempo. Já tava mal emocional, do físico e tal. Então foi o senhor abrindo uma porta. Abriu uma porta, tipo assim, você tá livre, o que é que você faz com a sua liberdade agora? Eu me lembro que teve uma entrevista que eu tinha dado, acho que um ano antes. Me perguntaram qual é o seu sonho de vida, eu falei, cara, você é pescador, morar numa praia, eu nunca pesquei na vida. Eu queria estar isolado, eu queria estar longe, eu queria, enfim, sumir, entendeu? E, cara, vem Jesus e entra em mim. E, claro que eu experimentei algo com Deus, uma satisfação pelo ambiente, sabe? Aquelas reuniões de oração ultra simples, cara, nada atraentes, não tinha nada demais. Não tinha um baita louvor tocando, não eram grandes pregadoras, enfim, as pessoas me evangelizaram. Mas é você sair de um afogamento.